O Estação Cultura está de volta e para celebrar a democratização no Brasil, o Governo do Estado vai realizar, a partir de amanhã, uma série de ações que integram a Semana da Democracia. Eu converso agora com o Márcio Santos, ele que é diretor do Memorial do Rio Grande do Sul, onde acontecem as atividades. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Nilton. Nós, a partir de amanhã, iniciamos a Semana da Democracia abrindo a primeira instituição museológica transnacional de memória que nós conseguimos registro. Então, o Museu dos Direitos Humanos do Mercosul, ele marca o início da descomemoração dos 50 anos do golpe, que nós seguiremos com uma agenda intensa de debates ao longo dos dias 2, 3, 4 e 5, sempre ali no memorial. Este museu vai funcionar ali dentro do memorial? Isso. Junto com o Memorial, o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul e o Museu dos Direitos Humanos do Mercosul, vamos formar um complexo cultural de memória, que abordaram tanto a memória do Estado quanto as memórias do Mercosul relacionadas aos direitos humanos. E, com isso, nós vamos ter aqui no Estado o principal complexo de memória, o complexo cultural de memória do país. Com certeza vai ser um centro de referência para pesquisadores, para pessoas interessadas no tema. Exatamente. Nós já começamos um programa de acervo muito forte, nós já contamos com uma quantidade significativa de documentos sobre a história do Rio Grande do Sul, estamos formando coleções com relação ao tema dos direitos humanos, nós já temos lá o acervo da luta contra a ditadura, que está à disposição do público para a pesquisa, nós intensificamos isso em outros campos dos direitos humanos, formando o primeiro acervo público sobre a temática LGBT, com relação aos movimentos feministas, ambientalistas. E isso é um trabalho que se iniciou e que se continua e se intensifica a partir da abertura do museu, com o apoio da comunidade. Então, nós vamos ter, além disso, a possibilidade, através da plataforma online que nós estamos criando, de disponibilizar a documentação dos países do Mercosul, em conjunto com a documentação que nós temos. Então, para os pesquisadores interessados, vai ser um grande centro para pesquisa, para produção de conhecimento. Márcio, durante a semana vão ocorrer uma série de atividades, tanto debates quanto algumas atividades culturais. Eu queria que você contasse algumas das coisas que estão acontecendo durante essa semana. Isso. Já no dia da abertura, nós convidamos o Ernesto Fagundes e o Daniel Drexler para que façam uma apresentação que marca o início, vão abordar temas latino-americanos que têm relação com a história, tanto com a história política, mas também com a história cultural dos nossos instrumentos que formam as nossas onoridades. Um músico gaúcho, um músico uruguaio, juntos, no mesmo palco, fazendo também uma troca cultural. Exatamente. Essa é a ideia, de que a gente coloque agora a integração. Se no passado a integração foi pela conexão e pela conexão repressiva, que agora a conexão seja através da cultura e da paz. Na exposição que nós estamos construindo de abertura também, aparecem 154 artistas do Brasil, do Uruguai, da Argentina, do Chile. Isso também, a ideia é que a gente consiga intensificar as demonstrações de que nós temos uma cultura comum, de que nós podemos, a partir de agora, fortalecer a democracia em compartilhando experiências e estabelecendo novas trocas culturais. E os temas das mesas? Nós iniciamos nos dias 2 e 3 com uma conferência internacional que aborda o tema Memória, Direitos Humanos e Reparação em Arquivos e Museus. Esse é um debate que nós queremos aprofundar com relação à liberação total dos arquivos, tanto no Brasil quanto nos países do Mercosul, com relação aos temas das conexões repressivas, quanto com o estabelecimento de plataformas e projetos de memória em museus. Hoje nós temos uma série de debates sobre sítios de memória, tanto aqui em Porto Alegre, que nós queremos contribuir além do nosso próprio museu. E essa é uma oportunidade de estar com especialistas de vários lugares, nomes renomados, e que vão debater, inclusive, a plataforma internacional, com o Baltazar Garçom, no dia 3 à noite. A gente vai debater conosco os marcos sobre as violações de direitos humanos na América do Sul e no campo internacional. Bom, e nos dias 4 e 5, acontecem os diálogos do golpe, a democratização, os caminhos do Brasil. Há também outras atividades culturais. Vai ter também a presença do músico e preso político Raul Wanger, que vai apresentar ao chão o show Guri da América, no dia 4. E toda a programação você encontra, então, no site nuncadesapareça.com.br. Obrigadão pela participação de você aqui. Eu que agradeço, Nino. E hoje, às 6 horas da tarde, a tribo de atuadores Oinóis, aqui através, realiza a performance ONDE, ação número 2, no Salão de Atos da URGS. O ato abre as atividades do evento, 50 anos do golpe, de 64, 50 anos de impunidade. Com entrada franca, a ação do grupo provoca, de forma poética, a reflexão sobre a memória recente no nosso país. É uma montagem que apoia o movimento para que se investigue paradeiro dos desaparecidos durante a ditadura militar, para que eles sejam identificados e seus restos mortais devolvidos às famílias, além de buscar a punição aos responsáveis pelas mortes. Após a apresentação, começam as atividades do debate, com figuras importantes da resistência à ditadura. E nós encerramos o Estação Cultura de hoje com o irmão de Luiz Eurico Lisboa, um dos presos políticos assassinados durante a ditadura militar. Fique, então, com o Ney Lisboa, cantando a música e a revolução. Tchau e até a próxima edição. 68 foi barra Plena ditadura Plena resistência Plena tropicália Plena confusão Foi um rebuliço lá em casa Manifestos passeatas Festivais de minissaias Meu irmão limpando a arma Meu irmão E a revolução Que estava por chegar Tão certo quanto o bem Sempre vem E vence Nas histórias infantis Difícil de aceitar Que o mal tenha o poder De escrever Na história Um final tão infeliz Sessenta e oito foi bala E mais bala foi setenta e um e dois E mais bala foi depois Sempre alguém sumido de casa Torturado, morto, mutilado pelo Estado Ao bel prazer É Olhando no Rio da Prata Guerrilheiros, jornalistas, marinheiros, padres e bebês Olhando no Rio da Prata Olhando no Rio da Prata Casa Casa Meu irmão E a revolução Difícil de contar Hora Ai Melhor Mãe Bão Já Mãe Bão Mãe Bão